Amor Que eu te amo tanto assim Sentir pelo cheiro em mim Não ter você aqui Me dói o coração Espero não ser em vão Não dá mais esse amor me sufoca Vou te amar me dê uma chance em volta Não dá mais esse amor me sufoca Não dá mais pra viver assim Será que acabou sofrer Por esse amor que entrou no meu coração Não quero viver de ilusão Não dá mais esse amor me sufoca Vou te amar me dê uma chance em volta Não dá mais esse amor me sufoca Não dá pra viver assim Mas o que você me fez foi sofrer Sem ter esse amor o que eu vou fazer Mas sei que viver desse jeito assim A cada minuto minha vida é um fim Amor Cadê você Eu vou Enlouquecer Será 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 DJ Pleno, WS Produções, voltando ao passado Não dá mais esse amor me sufoca Pode amar me der uma chance e volta Não dá mais esse amor me sufoca Não dá mais pra viver assim Não dá mais esse amor me sufoca Pode amar me der uma chance e volta Não dá mais esse amor me sufoca Não dá mais pra viver assim